Alô pessoal, tudo bem? Gente, hoje é um dia especial, principalmente para mim que sou de Belém. E hoje está sendo comemorado o Sírio de Nazaré, que é uma das festas religiosas de maior importância no mundo. Então, eu sou muito grato à Nossa Senhora de Nazaré e tenho muita fé no Sírio e na crença que o povo paraense tem na Senhora de Nazaré. E hoje eu vou falar de fé, falar de fé, mas não a fé que é tratada no Sírio de Nazaré. A ideia aqui é falar da fé empreendedora. O americano chama de leap of faith, o salto de fé. E é bem intrigante dizer o que tem relação, fé com o empreendedorismo. E você vai ver que tem muita coisa relacionada. Principalmente porque hoje, se você acredita no que você está fazendo, se você lança uma empresa, no início você provavelmente vai ser a única pessoa que acredita que aquele negócio vai dar certo. Se você consultar as pessoas, elas vão de inúmeras formas te dizer que aquilo não é válido, que aquilo não vai funcionar. E você, com toda a sua inocência, acredita que vai. E em alguns casos, bem poucos, na grande minoria, de fato você pode estar certo. Mas na maior parte do tempo, você vai ser encarado como uma pessoa louca, uma pessoa diferente da maioria, que acredita que aquele produto, que na sua cabeça pode ser algo milionário, na maioria das pessoas que você vai consultar e que vão falar com você, vai dizer não, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, você precisa dar um salto de fé. E esse salto de fé é acreditar que, apesar de tudo que está rolando, você vai fazer aquilo rodar, aquele negócio vai funcionar e você vai fazer aquela empresa, aquela startup, aquela ideia virar um negócio de sucesso. Agora, existe a fé cega, que é a fé que muitas religiões pregam, e que eu não acredito que seja saudável para o empreendedor, que é aquela coisa de você acreditar que vai dar certo e cruzar os braços. Dizer assim, cara, beleza, vai dar certo, mas vou esperar. Isso não tem condição de funcionar. O empreendedor precisa estar claro para ele que ele é o responsável por aquela situação funcionar. E para isso funcionar, para isso dar certo, ele precisa trabalhar muito. Acreditar na ideia dele não é só o suficiente, ele vai ter que convencer pessoas de que aquela ideia é uma ideia realmente que tem futuro. E aí, eu estou falando de pessoas que ele vai contratar, eu estou falando de parceiros que ele vai buscar para o negócio, às vezes investidores, às vezes fornecedores, enfim, é uma quantidade enorme de pessoas que vão precisar acreditar na ideia dele e que muitas vezes ele vai precisar convencer. Então, esse é o salto de fé. Acreditar que aquele negócio vai dar certo, mas sempre lembrar que a responsabilidade é dele. Existe um loco de controle interno que precisa nortear qualquer ideia de negócio. Ele, no início, só ele, depois mais pessoas, mas ele precisa acreditar que aquele negócio vai dar certo e investir tudo nisso. Isso para algumas pessoas é um pouco difícil. Aliás, nós estamos construindo junto com o grupo do WhatsApp a ideia da visão de futuro. E olhar para a visão de futuro, muitas vezes quer dizer coisas que você não tem nem noção se realmente vão acontecer. E alguns empreendedores questionam, já recebi inúmeras mensagens de empreendedores dizendo assim, poxa Cláudio, mas a minha visão de futuro é tão estarrecedora, é tão ambiciosa, que eu já estou achando que eu não vou dar conta. Eu não acredito nisso. Então, provavelmente você colocou uma meta, um objetivo que é inatingível. E talvez faça sentido baixar um pouco a bola, principalmente para ver o negócio rodando. Uma vez o negócio rodando, aí sim você aumenta a sua bola, você coloca aí a tua ideia de futuro mais adiante, que pode ser aquele sonho grande, cabeludo, e que em alguns momentos vai dar medo em você também. Então, essa é uma espécie de paradoxo. Poxa, eu tenho uma visão de futuro que é tão grandiosa, como é que eu vou realizar isso, cara? Será que eu dou conta realmente disso? Muitas vezes você vai ter isso. Se for realmente um sonho grande, cabeludo, vai dar essa angústia de ser alguma coisa muito grande. Agora, você também pode começar a pensar em algo atingível. Ou seja, quer dizer, eu tenho um patamar top, o andar lá de cima, e aí eu tenho um degrau abaixo, que é aquele que eu preciso fazer girar, que eu preciso fazer acontecer, para realmente a coisa fluir mais à frente. E assim você vai subindo degraus até chegar no teu sonho grande, cabeludo. Essa estratégia, gente, nós já estamos trabalhando de outros pontos, de outras épocas. Então, provavelmente, se você está pegando o bonde andando, esse é o primeiro vídeo, por exemplo, que você vê, você vai precisar ver uns dois, três vídeos atrás, para entender a esse ponto aí, tá bom? Bom, então, como eu comecei aqui, eu espero que fique clara essa ideia de fé. O empreendedor precisa de fé, mas precisa acreditar primeiramente na ideia de negócio dele, com aquela crença responsável, sabendo que a maior parte depende dele. E o outro ponto é a fé cega, que não ajuda ninguém. Se você acredita que o teu sonho vai acontecer simplesmente cruzando os braços, isso aí não vai te ajudar em nada e provavelmente você vai ter dificuldades em realizar. Então, você precisa ter fé sim, mas uma fé sabendo que o controle está com você. Para fechar, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Belém, que está hoje comemorando o Sírio de Nazaré. Eu cheguei hoje à cidade de Nice, que fica na região do Mar Mediterrâneo, aqui francês. É um lugar bem agradável. E eu tive até uma surpresa ao perceber que é uma grande cidade. Na início, no primeiro momento, eu pensava que era uma cidade menor do que eu pude constatar aqui, um trânsito caótico, né? E muitas opções no trânsito, até difícil um pouco dirigir, mas estou me virando aqui. Quero mandar um abraço para o pessoal de Boa Vista, que está em Roraima. Eu fiz um empretec lá na última semana, tenho mantido contato com todos eles. E fui muito grato, sou muito grato àquela turma lá, que foi uma turma diferenciada, uma turma especial. Quero mandar um abraço para todos eles. Quero mandar também um abraço para a Eliane, que sempre está assistindo os vídeos e comentando, sempre agradecendo, elogiando os locais, dizendo que eles são top, são locais muito top. Então, Eliane, top aqui, Nice, uma cidade top, 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 para agradecer os teus comentários, a tua audiência, tá bom? Um abraço também ao Gabriel, o Gabriel chegou agora aqui, está dando boa tarde. Gabriel, obrigado pela presença de sempre, cara, um grande abraço a você. O Yuri também, chegando por aqui, o Yuri também está sempre com a gente. O Eduardo também está sempre assistindo. O João Felipe, todos ligados aí. Quero agradecer pela audiência e as pessoas também que entram. Assistam um pedacinho, depois voltam, assistem depois. Todos vocês que comentam, compartilham. A Solange também, vire e mexe, compartilhe os vídeos. Obrigado, Solange. Obrigado a todos vocês, gente. Hoje eu peguei, acho que duas ou três horas de, acho que mais de três horas de trânsito, né? Estou cansado, mas é como se fosse uma vitamina aqui que eu tomo quando eu estou falando com vocês, tá? Então, esse é um vídeo muito especial que eu faço e agradeço sempre que vocês estão por aqui, estão comentando, estão compartilhando. É por vocês que eu faço isso, tá bom? Espero ter ajudado as pessoas que estão começando o negócio, né? Que estão com esse sonho grande, criando essa visão de futuro. Eu espero que esse conteúdo possa ajudar você, tá bom? Obrigado. Boa noite. Aqui já estamos próximos das onze horas. No Brasil, acho que deve ser por volta de seis horas ainda, né? Então, está anoitecendo por lá. Aqui já está fechando a noite, já está chovendo por aqui, mas está fazendo uma noite gostosa, agradável, uma temperatura amena, né? E está bem legal, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência. Um beijo, um abraço aí, uma boa noite a todos vocês e nós nos vemos amanhã. É um compromisso meu com todos vocês. Se você tem sugestões de tema para falar, alguma dúvida que você tenha na hora de abrir uma empresa, de começar um negócio, mande que eu vou ser todo ouvidos, né? Amanhã eu devo tratar uma dúvida aí que o Eduardo pediu para falar a respeito de aceleradoras, né? Como é que está esse mercado e tudo. Eu vou comentar sobre isso também, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até amanhã. Obrigado, Gabriel. Um abraço, cara. Um abraço, cara.